Fiquei preocupada pensando se é algo ruim ou não, né? Toda essa agonia começou ainda no ano passado, quando a Juliane descobriu que tinha um nódulo no seio direito. Na época, o médico pediu uma mamografia para saber se é maligno ou benigno. Só que o exame não foi feito até hoje porque o único mamógrafo do Agarram está quebrado. O encaminhamento é para o Hospital Regional da Asa Norte, só pode ser feito lá. Eu acho que sim, porque está o encaminhamento só para lá, eles não falaram que poderia ser em outro lugar. De vez em quando, a Rosilene sente dores, mas o que a mais incomoda é a coceira. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o segundo tumor mais comum entre as mulheres. Em média, 28% dos novos casos que surgem a cada ano. Para se ter ideia, até o final do ano, outras 60 mil pessoas devem ser diagnosticadas com a doença no Brasil. Dados que assustam o marido da Juliane. A gente fica preocupado, né? Porque surgiu um pequeno nodo e essas dores à noite aumentam e eu fico preocupado. A Secretaria de Saúde confirmou em nota que o mamógrafo aqui do Hospital Regional da Asa Norte está realmente quebrado. Mas não desde o ano passado, e sim há cerca de seis meses. E apesar de todo o sofrimento da Juliane, né? Que nós acabamos de mostrar, a Secretaria garante ainda que a fila de pacientes que dependem desse equipamento está zerada. E que todos os pacientes estão sendo transferidos para outras unidades de saúde. Algo que até o momento não aconteceu com a nossa entrevistada. Até por isso, pedimos um novo posicionamento da Secretaria. Algo mais específico em torno da nossa entrevistada. E quem vai atualizar a gente é você, Simone. Eu vou atualizar sim, Andrei. A Secretaria de Saúde disse que a marcação do exame é controlada pela central de regulação. Bom, essa central entra em contato com o paciente para informar dia, hora e local do exame. Mas tem alguma coisa muito errada aí. Porque a Secretaria de Saúde nem mesmo localizou o encaminhamento da Juliane. Como é que pode isso? Disse que ela pessoalmente agora tem que voltar ao hospital para ver o que aconteceu. Ela mesma voltaram ao hospital. Dá para acreditar. Inclusive, a própria Secretaria informa que as mamografias podem ser feitas nos hospitais Taguatinga, Sobradinho, Agamibe, hospital de base. Mas ela sequer foi orientada sobre isso. Então, a Juliane já era para ter feito esse exame com suspeita de câncer. Há um ano, sobre o mamógrafo quebrado do Agarram, estão providenciando o conserto. Mas também não deram data, não deram uma previsão. Disseram também que está em fase final o processo de compra de novos equipamentos.